Olá, fãs do Baixa Aqui! O fim do ano está chegando, mas o Melhores Apps continua com força total. Neste quadro, trazemos todos os aplicativos e jogos para Android e iOS que fizeram mais sucesso no nosso site durante a última semana. Como sempre, a dica é conferir a lista e usar o nosso app oficial para baixar cada um deles. Começamos nossas dicas com Slides, um aplicativo para fazer anotações de projetos. A parte mais interessante é que você pode usar o app não apenas para gerenciar suas tarefas, como também de toda a sua equipe, permitindo que grupos inteiros compartilhem lembretes. Ele também tem uma tonelada de opções para personalizar as notas. Pensado para aqueles que usam vários aparelhos, Bridge Mirror Notifications resolve um problema em que suas notificações chegam em um dispositivo, mas não no outro. Com ele, você tem muito mais controle sobre que avisos chegam a qual aparelho, podendo até mesmo fazer com que os alertas sejam duplicados para todos os eletrônicos. Trove Skin foi feito para melhorar a saúde da pele e do seu rosto. Você só precisa tirar uma selfie para que o aplicativo analise o estado de sua pele, dando uma nota de 0 a 100 para o quão saudável você está. O app ainda sugere várias dicas de como melhorar a sua pontuação e cuidar de falhas na pele, indo de novos hábitos a sugestões de produtos. Mas fica o lembrete. Na dúvida, consulte sempre um dermatologista. Seguimos a lista com o Typing Hero, um app que quer otimizar o seu tempo de digitação. No lugar de digitar frases inteiras, você pode transformá-las em comandos de poucas letras no teclado. Assim, aquelas mensagens que mandamos várias vezes por dia podem ser digitadas em alguns instantes. O último utilitário do dia é o Don't Touch My Phone, uma ferramenta feita para impedir que alguém pegue seu celular sem permissão. É só configurar o app para que ele toque um alarme ensurdecedor se alguém tentar tirar o seu aparelho do lugar ou desconectar ele do carregador sem desligar o aplicativo. Looney Tunes Mundo Insano coloca a perna longa, patolino e vários outros personagens do famoso universo animado para... cair na porrada? Pois é. No game, você precisa liberar vários dos cartoons mais emblemáticos do mundo da televisão. Depois, é montar a equipe ideal e usar os seus poderes para devastar o time inimigo. O Uno é daqueles games que não precisam de apresentações. Saindo das festas de família e chegando nos celulares, o app mantém a mesma jogatina da sua versão física. Você precisa tentar se livrar das cartas ao mesmo tempo em que atrasa seus oponentes. A vantagem, claro, é que você pode jogar totalmente online, então não corre muito risco de perder amizades com as partidas. O Laser Tag acaba de ganhar um sucessor e tanto. Isso porque Hybrid War utiliza realidade aumentada para transformar seu celular em uma arma digital. A ideia é que você e seus amigos coloquem um aparelho em rifles e pistolas de brinquedo para dar o máximo de imersão. Depois, é só questão de achar um lugar para travar as disputas como em uma partida de airsoft. Brawl Stars é um MOBA com visual simpático e desafio caótico. Você, junto de dois outros jogadores, deve trabalhar em equipe para destruir o time adversário e conseguir juntar gemas suficientes para vencer. Para ajudá-lo, é possível escolher entre personagens com diferentes habilidades e até conseguir pontos para melhorar os poderes de cada um deles. Um nome de respeito como Pro Evolution Soccer não poderia ficar de fora dessa lista. Em sua edição de 2019, PES traz mais das partidas de futebol e do gerenciamento de times que os fãs tanto gostam. O que muda são os gráficos e a física do game, que está ainda melhor desde o último título. E como virou marca da franquia, todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro estão disponíveis para você comandar. Nossas dicas para esse ano acabaram, mas pode ficar tranquilo. Ainda vamos ter mais sugestões incríveis de apps à sua espera em 2019. Fique de olho no Baixo aqui e no Tecmundo para mais novidades. Por último, mas não menos importante, Feliz Natal e um ótimo ano novo!